E pedindo por mais segurança após o sequestro e assassinato de uma colega na saída do trabalho, um grupo de funcionários do aeroporto Salgado Filho protestou na manhã de hoje. Reunidos no setor de embarque, eles exibiam faixas e cartazes pedindo reforço do policiamento também no número de seguranças que atuam no terminal. A manifestação aconteceu após o assassinato de Mineia Machado, que foi abordada por um homem e um adolescente quando entrava no carro na saída do trabalho. O corpo dela foi encontrado na segunda-feira na cidade de Montenegro. Os suspeitos foram localizados e confessaram o crime.